Foram os melhores anos da minha vida. Eu conheci pessoas incríveis, com personalidades diferentes. Aprendi muita coisa, tanto do lado acadêmico como do lado pessoal. Graças a esse curso eu consegui aumentar meu nível de conhecimento na área da tecnologia e eu acho que está me ajudando muito hoje na área do trabalho também. Na UFC, além da necessária formação técnica, temos a missão de formar cidadãos e cidadãs. Porque buscamos contribuir para o aperfeiçoamento das nossas instituições. Aqui estamos entregando à sociedade brasileira. Profissionais que vão qualificar mais e melhor as nossas práticas. A minha família está muito feliz. Antes de eu estudar aqui na UFC, eu estudava em outra cidade. Aí todo dia eu tinha que me deslocar de ônibus para, no caso, Mossoró, que era onde eu estudava. E quando eu tenho a oportunidade de ter um campus aqui, de eu poder estudar aqui, foi uma elevação no nível da vida. Acho que além de emoção é um alívio, né? Que a gente tira das costas depois de cinco anos, que a gente esteve aqui lutando. E ser a primeira turma aqui de área civil do campus é uma honra muito grande estar aqui hoje, representando esse campus. Eu vou fazer mestrado na PUC. Eu estou um pouco ansiosa, com medo. É um misto de sensações. Mas eu sei que a UFC de Quixadá prepara muito bem para o futuro. Independente se a pessoa quer mestrado, ou mercado, ou qualquer coisa, sabe? Eu amo você, ou seja. Eu amo sua mãe. Eu amo sua mãe. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto